Música Era uma vez uma criança nascida em uma humilde família no município de Riastros Cavalos, sendo ela a quarta filha de sete. Nascidos da união entre Manuel Cardoso Filho e Dalvina Cardoso de Araújo. Embora vivessem ao meio de grandes necessidades, foram muito felizes. Eram eles Maria Cardoso Sobrinha, Francisco Cardoso já falecido, Diamantina Cardoso de Araújo, Luzia Cardoso falecida, Francisca Cardoso de Araújo, Dedice Cardoso de Araújo e Manuel Cardoso Neto já falecido. Esta criança crescia sempre muito preocupada com o bem-estar dos seus familiares. E trazia consigo mesma uma vontade imensa de vencer. Mesmo diante de vários obstáculos, ela não desistia de correr atrás dos seus sonhos. Logo cedo empenhou-se em estudar, enfrentando grandes dificuldades. Iniciou logo sua corrida em busca de concretizar aquilo que a movia. Conseguia estudar, trabalhar e ser independente financeiramente. Assim teria como sanar parte das necessidades dos irmãos. Sua primeira escola foi a Maria Carneiro Vaz, naquele município, onde estudou até a quarta séria. Nascia dentro de si o interesse em tornar-se professora. Sonho um tanto distante, já que dependeria de favores de outras pessoas. Mesmo assim, não seria impossível. Foi morar na cidade de Catolé do Rocha, na residência do senhor Antônio Souza, amigo da família. Estudava no horário da manhã e à tarde ajudava nas atividades domésticas daquela família. Na ocasião, os seus estudos eram custeados pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, através do prefeito José Sérgio Maia, como bolsista na tão conceituada escola normal Francisca Mendes. Concluindo o normal aos 18 anos de idade, onde já iniciou os trabalhos como professora, lecionando em uma escola municipal na Fazenda Santana, na propriedade do senhor Cidalina Almeida, município de Riastros Cavalhos. Após três anos, no ano de 1957, saía sua nomeação como professora contratada pelo Estado, onde passou a lecionar na Escola Estadual Daniel Carneiro, em Riastros Cavalhos. Aos 25 anos, casou-se com o bem-concetuado fazendeiro Raimundo Vieira da Costa, com quem vive até hoje. Dessa união, nasceram seis filhos. Dalva, Dalvanê, Raílton, Ronaldo, Divanilde e Dorelano. Já com os filhos criados, sentiu necessidade de se aperfeiçoar na sua profissão, onde buscou, através do projeto Logos 2, concluiu o pedagógico. Com muita determinação, proporcionou a cada um dos filhos o melhor possível, formando homens e mulheres com valores incontestáveis, sempre priorizando os estudos. Dividida entre o trabalho e a educação dos filhos, como também o cuidar da casa, viveu de forma inquieta, em busca de proporcionar aos seus, sempre que possível, uma vida mais digna, como ela era a única da família que usufruía de melhores condições financeiras. Não existia um único dia em que não pensasse no bem-estar dos seus, e sempre estava a dividir o muito ou pouco que possuísse para atendê-los. Como seu esposo sempre estivera envolvido na vida pública, logo a mesma conseguiu tempo em auxiliá-lo, também nessa missão, onde teve um papel preponderante na vida pública do seu esposo, ficando conhecida popularmente como a mãe da pobreza. Pôde contar com a ajuda de familiares para ajudá-la na criação dos seus pequenos, como a irmã Diamantina e alguma de suas sobrinas. Sua filha primogênita, Maria Dalva, casou-se e lhe presenteou com quatro netas, Daniele, Raíssa, Lívia e Gabriela. Vive atualmente casada com Edson, um gerro que não poupa esforços em mostrar o quanto a ama. Sua segunda filha, Dalvani, lhe deu mais três netos, Daliane, Arauni e o Ibirá, que veio a falecer após o seu nascimento. Hoje casada com Marco Júnior, que vê em sua sogra uma mãe. Seu terceiro filho, Railto, casou-se com Josilene, hoje morando praticamente na mesma casa. Seu terceiro filho, Ronaldo, casou-se com Maria Madalena, sua sobrinha, e foi o único que morou com ela durante alguns anos na Fazenda Coutume. Dessa união, lhe rendeu mais quatro netos, Caroline, Ronaldo Júnior, Daniel e Emanuel. Sua quinta filha, Ivanilde, casou-se com Sivanilde. Não é segredo para ninguém que é o seu gerro preferido. Dessa união, nasceram mais três netos, Maria Isabel, Ana Clara e Antônio Pedro. Aqui, ela pôde acompanhar bem de perto e ajudar diretamente na criação das duas primeiras. E por último, sua sexta filha, Dorelani, que dá união com a Crisio, lhe presenteou com mais duas meninas, Maria Luísa e Ana Lara, seu xodó. Já com a família formada e realizada, sua alegria se renova a cada dia, pois sua neta, Nayara, lhe deu seu primeiro bisneto, João Vito, com quem tem contato diariamente. De Dalyane, vieram as bisnetas, Isadora, hoje um anjinho no paraíso, Aurora e, em breve, Oliveira. De Railton Júnior, veio mais uma bisneta, a bela Isabela. E de Rodolfo, o mais recente bisneto, Rodolfo Filho. Deus tem sido tão generoso com essa serva, que colocou em sua vida mais dois anjos, Francinilda, que mora com ela, e Marta Jerusa, pessoas que aprenderam a amá-la de forma gratuita com quem convive diariamente. Essa é a minha história. Eu me chamo Francisca Cardoso da Costa e agradeço a Deus por todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram para que hoje estivesse aqui, vivendo esse momento e me confraternizando com familiares e amigos. Sou feliz e grato a Ele por cada segundo, na dor ou na alegria. Dou graças a Deus, a Ele toda honra e toda glória. E se assim fosse possível, eu viveria tudo outra vez. Amém.